Música O lado é todo coberto de glória Dia a dia tu confraudada Teu time em campo tem vitória a segurar A torcida hoje é toda cidade É o grande povo Campeão, meu campeão A torcida, só a torcida, meu juro e de beleza Glória, dia a dia tu conquistas mais vitória Graças a todos que me morou É a nossa vida, eu lutar E cada vez eu mais te adorar Não da popularidade Tua torcida hoje é Glória por valência Sempre é Azul, vento e marcado Que beleza Aquela sua linda por valência Música Glória é lotar É isso, time das grandes camas Com teus craques em campo A brilhar É isso, time das grandes camas A torcida, sua linda por valência Aquela sua linda por valência É isso, time das grandes camas Música A torcida, sua linda por valência Vovô Ceará vai ganhar É isso, time Música Tu ganhas Com teus craques em campo A brilhar É isso, time das grandes camas Música A torcida, sua linda por valência O que é ferroviário, Atlético Clube O dom O dom É que faz Toda a gente Em cada play É que o homem De valor Vamos pra vitória Música 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 É o passado É todo O povo É tudo E glória De negra Desfaldada Meu time em campo Tem vitória Sem Tua torcida Hoje É toda Cidade É o grande Latrado Está sempre guardado Dentro do meu coração Descer também Salve o tripolor de A Música Música Tua fibra Representa De vermelho, preto e branco Que traz o símbolo Da B Estimular É o vovô Ceará vai ganhar Dia a dia Tu conquistas Mais vitórias Tua bandeira Fortaleza Clube de Clóritas Fortaleza Querido Indolatrado Está sempre guardado Tua torcida Hoje É toda Cidade É Ceará Vai ganhar És o time Das granhas Com teus trames Em campo A brilhar E das grandes Campanhas Sempre aqui Ou lá fora Beleza Vamos marchar Para a luta Ceará Tua glória É lutar Ceará É cansaço Receba a posição Abraço Ceará 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 Vai ganhar É o time Das grandes Campanhas A nossa jornada Não enxerga Outras Tardes Em campo A brilhar Ceará As campanhas Sempre aqui Ou lá fora Fortaleza Querido Indolatrado Está sempre guardado O maior do Ceará O maior do Ceará Aí é Ferri Meu filho A van de Ferroviária Tem estúdio de bom e bonito Coberto de glórias Dia a dia Tu conquistas Mais vitórias O campeão Da popularidade Tua torcida Fortaleza Quantas vezes Canto Está sempre guardado Dentro do meu coração Também Salve o piccolo de aço Fora tu ganhas Com teus traques Em campo A brilhar Tua turma valente É sensacional Terbo Tua fibra Representa o norte Sem demonstrar cansaço Receba o sincero Fortaleza Ceará 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 Em o passado É todo Coberto de glórias Dia a dia Tu conquistas Campo Tem vitória Segurada Campeão Da popularidade Fortaleza Querido Do ladrado Altivo Tua vida Sempre foi És o time Das grandes Campanhas Sempre aqui ou lá fora Ceará Tua glória Lutar Salve o piccolo de aço Lutar Tua turma valente Sensacional Tua fibra Representa o norte É um cansaço, receba um sincero abraço Simbora, meu verdão do cariri Salve, salve, é que é seu É o Tiara, Tiara, Tiara Fortaleza, um clube de glória e tradição